Eu sei Que estás aqui Muito cerca Tão cerca de mim Oh, meu Senhor Jesus Meu primeiro amor Oh, meu Deus Quero mais De Ti Tu amor Quero sempre Por ser Pois Tu eres Mi Senhor Mi primeiro amor Como é bom estar E adorar-te Aqui em este lugar Oh, meu Senhor Jesus Mi primeiro amor Oh, meu Senhor Oh, meu Senhor Sobre-te Sobre-me Quero abraçarte E dizer-te E dizer-te Quanto me ajudas De Judas De Judas Senhor Oh, meu 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 Senhor Que eu fiz Tantas coisas Que não era Para estar aqui E adorar-te E adorar-te Aqui em este lugar Oh, meu Senhor Oh, meu Senhor Oh, meu Senhor Quero se renovar Quero se renovar Tu Espírito Sobre-me Quero abraçarte Quero abraçarte E dizer-te Quanto me ajudas Te ajudar Senhor Oh, meu Senhor Oh, meu Senhor Oh, meu Senhor Me primeiro amor Senhor Oh, 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 oh Oh, oh, oh Mi primeiro amor Senhor Oh, oh Oh, 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 oi Mi primeiro amor